Eu Percebo Tudo O que está acontecendo, sei lá, será que posso num buraco de agulha? Sei lá, será que posso correr pelado na rua? Mas isso depende é de cada um Ninguém aqui está insano e nem louco Eu faço o que eu quiser, faça o que quiser Que eu faço o que eu quiser, faça o que quiser O que quiser Vou ao cinema de fraldas, vou como eu quiser Agora sou Napoleão, eu falo o que eu quiser Não pense que eu sou doidão, sou como eu quiser E leio nos jornais, o Brasil no primeiro mundo Não sou pouco não, mas isso depende é de cada um Ninguém aqui está insano e nem louco Eu faço o que eu quiser, faça o que quiser Que eu faço o que eu quiser, faça o que quiser O que quiser Tão vendo que na lua tem gente Eu vejo o que eu quiser Acordo e gosto de rasgar dinheiro Eu faço o que eu quiser Bebo ceba com Guaraná Bebo se quiser e no plenário Não tem ladrão, não sou pouco não Mas isso depende é de cada um Ninguém aqui está insano e nem louco Eu faço o que eu quiser Faça o que quiser Que eu faço o que eu quiser Faça o que quiser O que quiser É, 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 é